Uh! Uh! Ha, ha! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vem aqui comigo! Estou tão triste! Ah, não posso gringar com você... Você ainda não me cativou! Desculpa, Eu queria ficar de lá! Ah... Mas, senhora Daniel, o que é que você procura? Procura amigos. O que é que você procura? Amigos, os homens têm fuzis e braços. Ai, é assustador. Criandolinhas também é a única coisa que fazem de interessante. Você não procura galinhas? Ai, eu adoro galinhas. Você não procura galinhas? Não, eu adoro galinhas. Não, eu adoro galinhas. O que é que você procura? Ah, é uma coisa sempre esquecida.